Quantas vezes A aurora E nos surpreendeu As estrelas Testemunham Nosso amor E semelhança Boa noite Meus amigos Boa noite Vizinhança Prometemos Despedirmos Sem dizer Adeus jamais Pois Haveremos De nos reunirmos Muitas vezes Muitas Vezes mais Muitas vezes Boa noite Boa noite Boa noite Chaves Boa noite Vizinhança Boa noite 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 Obrigado.